E é pinaíra lá Você gosta de bico? Hã? O que é que ele bota na água pra ele nadar? Ó, bota um... Diz oi peixinho Bota o dedo na boquinha dele Ele não morde, ele não tem dente, ó Eu vou botar, ó Agora bota o dedo Não é o que é que ele bota na água Pega de novo Pega de novo Deixa ele respirar um pouco É, deixa ele primeiro tomar água Senão ele morre Ó Que lindinho, né? Você pescou na água Ele é bem lindinho, né? Aham Olha como é que ele faz com o bico Tu nunca tinha visto um peixe assim ainda Mãe, cadê o dedo na boca dele? Ó É, deixa ele ver com o bico É, deixa ele ver com o bico